Aplausos Vou então entrar com uma marcha que se titula Anos de São João. Aplausos 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 É que o filho da terra vai, na sua mão que me morai, e a minha filha é a salvação. Filhado com te, porque é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Que Deus e eu, e teus filhados, para que o seu amor, e os seus anos de passar. Filhados com o corpo, cheio de amor, faz respeitar o trabalho, só professor. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia. Filhados com o corpo, que é preciso, tem a de cantos, não farei hoje a dia.